Música 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 Amém. 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 E progrimam noci ninho, que o povo nem resse ninho. Molde-se, e pita-te, como não se abraçam. Sregove e petro, diga-te-te-te-tri ninho. Sonho e chefe, esponha-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. E progrimam noci ninho, que o povo nem resse ninho, que o povo nem resse ninho, e pita-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Pobelha e ostanha, novo srce te noca, o caro de svoque do sada, a maga e brosa, ti si mole, do imane, ti bi se duša do, moja bebe, moja slatka blago, pobela e ostanha, novo srce te noca, za života svojo sada, o caro de sada, o caro de sede, 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 que te desejo como eu, eu quero ser um homem. Eu quero te bedejar como eu, que te desejo ser feliz! Você é um chance de te molhar, mas com isso de mim, para você voltar, por uma novidade. E eu peguei para eu, para me desculpar, Hoje em mim não há nada, Deus me desculpar. E se riquei para ti se morra, mais um bem que não me desculpar, Para sempre que não me desculpar, por um pouco. Eu não me peguei, eu não me peguei, eu não me peguei. O que você não me peguei, não me peguei, não me peguei. Eu não me peguei, eu não me peguei. Eu não me peguei, eu não me peguei. Eu não me peguei, eu não me peguei. Quem será que vai te amar como eu? Quem será que vai te amar como eu? Eu não peguei, eu não peguei. 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 Eu não peguei. Eu não peguei, 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 eu não peguei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL como todos os nossos corpos, e para o seu próprio organismo, e para o seu companheiro. E para o seu companheiro. E para o seu companheiro, e para o seu companheiro. E para o seu companheiro. E para o seu companheiro, Como todos os outros, não é da obra de todos os outros, não é da obra de todo o dia. Não é essa obitão, como todos os outros Já está 100 anos, mas você se ama Pesachos e Zelenos Para Podcrasnika, especiais, para Negova Dama Não é essa obitão, como todos os outros Já são grandes, com todos os outros Somos amarei Já são grandes, com todos os outros Como todos os outros A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa só, na filiça monta Bota a roda, veja, até pra ver ombra Tá em cima o trono, tem onda da tesouca O solilha tem tudo, está pra ver ombra Evita exaixão, vinte exaixão Os galo-centras, os dragos-centras Veste em minosses, por cacos, olha o dedo Gato, pego, pego, pego Chego, pego, pego Lá, pô, pego, pego Chego, chego, pego Gato, pego, pego Gato, pego, pego Chego, pego Vida doi, sada, na sfida, doite e creia Lá, te isi El, gra, so vrai Jan, jo El, gra, so vrai Prendei, kuytasvera, chego Prendei, sabe Sóte te vi dįux, biskote A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Amém. E deixá-me cruci. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.